Vamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, eu já quero ler aqui essa história mais uma vez e hoje a gente finaliza recapitulando o que já aprendemos durante toda a semana, lições preciosas olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, se você colocar em prática um terço aqui do que você aprender nessa palavra amada dentro da sua casa, eu posso te afirmar que tanta coisa vai mudar, tanta coisa vai mudar, mas tanta coisa vai mudar pode ter certeza disso, a Bíblia diz que essa palavra é viva, ou seja, ela traz vida pra dentro da sua casa quem sabe você tá aí sentindo cheiro de morte, essa palavra vai trazer vida, através de quem? é através de mim, de Clarissa Tess, não, é através de você, porque você é o canal condutor dentro da tua casa, tá certo? então, recebe essa palavra e põe ela em prática aí, dentro da tua família agora escuta aí o que Deus tem pra falar pra você eu vejo uma mulher aqui que estava completamente determinada a salvar a sua casa como assim, Clarissa? Ela tinha poder pra salvar? Não ela sabia quem tinha poder pra salvar e ela estava decidida a estar aos pés dele o tempo que fosse necessário ela estava decidida se preciso apanhar, se preciso morrer por aquela causa ela estava decidida a ser cuspida, a ser humilhada, a ser zombada ela não queria saber disso, ela não estava um pouquinho preocupada com tudo que ela ia passar por isso que a Bíblia, ela me revela que essa mulher, ela vinha gritando atrás de Jesus ela... a Bíblia me conta que... ela veio ao Senhor gritando dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada e está sofrendo muito mas Jesus não respondeu a palavra pra ela imagine você, uma mulher gritando, pense na cena a filha dela endemoniada e ela sai gritando atrás de Jesus Jesus, filho de Davi, agora Jesus, ele não andava sozinho Jesus, ele andava com os discípulos e ele andava com a multidão atrás dele, multidão que acreditava que confiava mas também uma grande parte que era curiosa, que queria ver o que ele ia fazer e aí o povo começou agora a se incomodar com aquela mulher imagina, porque ela estava gritando muito alto e quem sabe começaram a pensar que ela estava atrapalhando o trabalhar de Deus e aí... do filho de Deus, né? e aí Jesus fica calado deixando ver até onde ia a fé daquela mulher ela não desiste e Jesus, ele responde a essa mulher e ele diz assim, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel a mulher não se importa com o que Jesus diz ela se ajoelha aos pés do Senhor, ela adora ele e diz Senhor, independente da tua palavra, da tua resposta me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda e ele vem com outra palavra dura pra ela e ele diz, não minha filha, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? eu expliquei isso tudo aqui vou explicar novamente e ela continua lá insistindo eu quero que você entenda se você não conseguir absorver 100% aqui dessa história do que aconteceu eu quero que você absorva só alguma coisa a determinação dessa mulher Jesus, os discípulos dizem pra Jesus mandar ela embora Jesus fica calado por um tempo depois Jesus responde dando uma resposta difícil de ouvir mas essa mulher, ela permanece nos pés do Senhor essa mulher, ela não desiste aconteça o que acontecer querido, querida, amada amado do Senhor Jesus permaneça nos pés do Mestre humilhe-se, busque não deixa eu falar uma coisa aqui pra você e abre teu coração pra falar pra que eu possa falar isso e que você possa ouvir e guardar não aceite a destruição da sua casa passivamente o que é aceitar passivamente, Clarissa? é não fazer absolutamente nada sabe? é você ficar aí só assistindo o terremoto o furacão acontecer você pode fazer muita coisa e essa mulher aqui mostrou que era possível esse texto aqui nos mostra uma mãe aflita uma mãe desesperada aos pés do Salvador eu quero dizer a você quem sabe você está me ouvindo aqui pela primeira vez quem sabe você aqui já me viu algumas vezes aí na minha atuação parlamentar quem sabe você já me viu num vídeo que eu gravei e hoje você entra nessa live eu quero dizer a você que Deus tem muito interesse em abençoar você Deus tem feito arder essa palavra no meu coração e eu quero que arda no seu também Deus tem muito interesse em abençoar você em abençoar a sua família mas ele quer um coração disponível para ser usado ele quer você disposto sabe? ele quer que você diga assim Senhor, eu quero ser usado porque eu não vou aceitar essa derrota aqui na minha casa eu quero me levantar pela minha família e é isso que eu aprendo aqui uma mulher com uma filha endemoniada é uma mulher triste é uma mulher que olhava para tudo que um dia ela sonhou e via cada dia mais e se via cada dia mais distante do que ela sonhou eu olho para ela e vejo tantas dores eu olho para ela e vejo tantas incertezas eu olho para ela e consigo imaginar às vezes que ela já não passou noite sem dormir já correu atrás da filha dela quando viu a filha dela tentando se suicidar eu imagino às vezes que ela já devia ter tentado amarrar a filha dela braços e pernas para que a filha não tentasse mais uma vez tirar a sua própria vida ou tirar a vida do outro eu imagino a mulher com um problema que o médico não podia resolver que o advogado não podia resolver que nenhum político que nenhum grande empresário poderia resolver eu vejo uma mulher que tinha um problema sério dentro da sua própria casa e que agora ela tinha uma esperança apenas a esperança para você Jesus é a tua esperança Jesus é a esperança dentro da tua casa creia amado amada que o senhor pode fazer o impossível acontecer aí dentro do teu lar e eu repito ele quer usar você a tua esperança é Jesus aí o que o que eu aprendo aqui primeiramente vamos correr aqui que o tempo passa muito depressa mas eu aprendo que no mundo espiritual o mal está conspirando contra a minha família não pense que isso aí que acontece de difícil até hoje é obra do acaso não o mal está conspirando o diabo está doido ele quer te matar de verdade ele quer matar tuas filhas teus filhos ele quer acabar teu casamento ele quer destruir você emocionalmente espiritualmente ele quer colocar sobre você um espírito de medo para que você desmorone aqui em meio a todas essas dificuldades que você está passando matar roubar e destruir é a função do diabo ele não faz absolutamente nada de bom por você é só desgraça e você precisa entender que ele o tempo todo com toda a sua inteligência com toda a sua astúcia usando de muitas artimanhas ele fica planejando coisas contra você e eu não quero que você saiba disso e se conscientize disso para você ficar com medo não mas para você acordar você está entendendo para você despertar que existe que existe um mundo espiritual que existe o diabo que existe hostes espirituais da maldade principados potestades um exército contra a sua casa e quando você entender isso você vai começar a ficar mais atento mais desperto quando você parar de pensar que foi falta de educação da sua parte que faltou educação para com seus filhos quando você parar de pensar que seu marido está fazendo isso ou aquilo por conta daquilo e daquilo lá parar de colocar justificativas humanas nas coisas você vai começar a entender que existe um mundo espiritual eu não estou anulando entenda eu não estou anulando as nossas escolhas tem muita coisa que você está sofrendo por conta da tua escolha tá mas quando você parar de querer colocar apenas a culpa nas coisas que você fez ou que fulano fez ou que você deixou de fazer e fulano deixou de fazer você vai começar a entender que você não pode ficar só lutando aqui na terra não você tem que lutar nas regiões espirituais também pela sua casa você tem lutado talvez por isso o inimigo está vencendo talvez por isso o diabo está avançando talvez por isso você está se sentindo tão fraco porque você não está entrando nessa briga na região espiritual você só consegue olhar para os seus filhos e ver e ver que eles estão cada dia mais distante de Deus e ver que cada dia mais os meninos estão mais complicados mais difíceis a menina está mais atrapalhada porque ah eu acho que é porque eu não soube falar é porque eu não soube ensinar é porque é tanta coisa porque eu não pude me botar em uma escola melhor é porque é por causa disso é por causa daquilo é porque eu fui criado com vó é por causa disso tanta desculpa tanta desculpa que a gente coloca mas a gente não consegue enxergar os dardos inflamados do diabo a gente não consegue enxergar a fúria dele despejando tanto conteúdo conteúdo ideológico tanto lixo moral na mente dos seus filhos você não consegue perceber nada disso por quê? porque você não está lutando nas regiões espirituais entende que você precisa mergulhar nesse mundo no mundo espiritual entende? filha amada é Jesus que está falando com você nessa manhã filho querido do Senhor Jesus para de ser crente e achar que dá para viver assim mesmo sem oração sem jejum sem consagração para de querer ser crente e achar que você pode ser o mesmo de ontem para de querer ser crente e achar que você vai ser esse crente morno para o resto da vida que Jesus está com vontade de vomitar você olha observa aqui as histórias dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus espelha-te neles para que você possa também ter esse crescimento espiritual e dentro da sua casa as coisas começarem a mudar aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus louvado engrandecido exaltado seja o nome do Senhor Jesus glória a Deus glória a Deus percebeu aí o mal conspira contra a minha família a mãe entendeu vamos à história a mãe entendeu aqui que o problema com a filha dela era espiritual ok é o diabo entendi Clarice tem muita coisa errada tem não existe família perfeita eu tomei algumas atitudes erradas sim mas é o mal o diabo está furioso ele está tentando ele vem em mim também ele põe pensamento negativo em mim ele manda eu falar uns negócios que eu nem queria falar mas quando eu vi pronto falei acontece você precisa se conscientizar que você tem um inimigo real e não é tua vizinha que está aí fazendo tua caveira não é aquela irmã lá da igreja que vive falando mal de você para todo mundo não é ela ter inimigo não teu inimigo é o diabo e você precisa focar nele para que você comece agora a lutar no mundo espiritual por exemplo dentro da tua casa quantas influências negativas dentro da tua casa youtubers despejando a ideologias você fica assistindo aí comentaristas com viés ideológicos podres aí você fica se formando naquilo e cada dia mais se friando na fé seus filhos nem se falam como tem trazido bagagem da escola da televisão influências quanta coisa tem entrado dentro da sua casa influências negativas através de um jogo de videogame mas se você não está vivendo essa vida na observância do mundo espiritual você não vai conseguir enxergar isso você vai achar que o que eu estou falando aqui é radicalismo você vai achar que o que eu estou ensinando aqui é algo impossível de se colocar em prática você está entendendo você está entendendo que o mal ele entra nas pequenas brechas nas pequenas coisas e que se você não tiver com os olhos espirituais abertos se você não tiver nessa peleja com o mundo espiritual você não vai ver hoje Deus convida você hoje Deus convida você para começar a enxergar aquilo que você não vê hoje Deus ele te faz esse convite dizendo assim olha minha filha eu estou usando aqui a rádio novas de paz para chegar até você para você entender que existe essa esfera aí que você não está conseguindo enxergar que aquele problema lá que você botava a culpa em tanta coisa é espiritual isso é Deus que está falando com você não sou eu Deus está falando através da sua palavra e que você precisa ver e que quando você vê você vai despertar e que quando você despertar você vai combater e que quando você combater você vai vencer é o que nos revela aqui essa palavra a sua família vai vencer aleluia as coisas espirituais se combatem com armas espirituais as coisas espirituais se combatem com armas espirituais imagine você ver um fantasma e tentar jogar uma pedra no fantasma isso é um exemplo você sabe que o fantasma é espírito né a gente usa o termo fantasma mas a gente sabe que o diabo ele atormenta mesmo pessoas ouvem coisas ouvem vozes veem vultos eu já ouvi testemunho de pessoas que conversavam com demônios normalmente isso não é normal não isso não é raro não viu aí imagine você ver um demônio dentro da sua casa e tentar atirar uma pedra nele ou tentar pegar a pistola e dar um tiro o que vai acontecer nada vai rir da sua cara estou ilustrando para você entender que as coisas espirituais se combatem com armas espirituais você vai repreender o diabo é impondo suas mãos se sua mão tiver fogo meu irmão ele vai sair correndo se não tiver vai passar vergonha se você tiver embaixo da unção funciona se você não tiver não funciona não funciona como os discípulos né ficaram tentando ali expulsar aí Jesus disse ó ali só genjunha a oração não funciona não funciona vamos correr aqui já são nove horas mais oito minutinhos a mulher vem gritando pela sua família Jesus filho de Davi tem misericórdia mas ela não gritava ela não vinha assim como eu estou falando ela vinha gritando de verdade imagine uma mulher imagine você atrás de Jesus é assim que você deve chegar com senso de urgência Jesus filho de Davi tem misericórdia essa mulher chegou gritando atrás de Jesus os discípulos tentaram dizer a Jesus para Jesus despedir aquela mulher ou seja Jesus manda ela embora porque ela vem gritando atrás de nós Jesus ficou caladinho outra coisa que a gente aprendeu é que a gente não deve esperar a empatia das pessoas a ajuda das pessoas os discípulos no lugar de olhar para aquela mulher e dizer olha uma mãe desesperada pela sua filha vamos ajudá-la vamos alçar a voz dela aqui para Jesus vamos abrir o caminho aqui para ela passar para que ela possa se encontrar com o mestre para que o mestre resolva lá a situação da sua casa não os discípulos olharam para ela e disseram Jesus manda ela cala a boca e embora porque está atrapalhando aqui a obra de Deus não espere que as pessoas olhem para o seu problema abraçam você e digam eu vou te ajudar e vou com você até o fim se isso acontecer ótimo se não não espere não vá morrer por causa disso não não vá ficar Jesus decepcionado não geralmente as pessoas elas não tem essa capacidade de se colocar no lugar da outra sentir a dor da outra então se você está decepcionada com alguém deixa você ser besta tá se você se decepcionar ah eu achei que ela ia não vai amado pode até ser o não você já tem se tiver o sim glória a Deus agora conte com o não conte com o não porque infelizmente é assim falta empatia falta necessidade de se colocar no lugar das pessoas mesmo é o que a Bíblia está mostrando quando você está atrás do teu milagre pode ter certeza que pode até vir alguém certo vamos lá não vamos também acabar com o ser humano tem muita gente boa na face da terra glória a Deus por isso vai chegar muita gente para trabalhar vai chegar gente para trabalhar e dizer Clarice é isso aí eu estou contigo vamos em frente né muitos dos que falaram que vão contigo até o fim não vão e muitos nem vão falar isso isso é uma realidade eu estou falando aqui para você já saber disso no teu caminho para o milagre alguns não vão acreditar alguns vão zombar de você alguns vão dizer não adianta não vai acontecer até hoje é assim é muito difícil as palavras que você vai ouvir são essas mas você precisa estar decidido a seguir em frente como essa mulher aqui estava quando os discípulos mandaram ela ir embora ela não se importou quando ela viu o silêncio de Jesus ela também não se importou ela disse eu não quero saber ele não precisa nem falar só se ele quiser só se ele não quiser fazer mesmo mas se ele ficar calado e fizer eu creio que minha filha vai ser curada Jesus ficou calado um bom tempo e a mulher lá enlouquecida Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada me salva salva minha casa salva minha família isso fala de perseverança de persistência de insistência mesmo igual a viúva persistente Senhor resolve minha causa resolve minha causa resolve minha causa resolve minha causa você está com isso aí decidido no seu coração quando foi a última vez que você entregou um jejum aí pelo teu filho no mundo das drogas quando foi a última vez que você fez um jejum pelo teu casamento mulher homem você está assim está se forçando está dedicado nisso ou você só sabe reclamar que tua esposa não é o que você queria que ela fosse é Jesus que está falando com você começa a mudar a partir de hoje o mundo espiritual só se combate com armas espirituais amém vamos em frente aqui quando Jesus responde ele diz olha mulher eu não vim aqui para você não para o teu povo não ele queria testar a mulher só ele já sabia o que ele ia fazer ele já sabia que a mulher dela que a filha dela ia ser curada mas ele começa ali a ter um um diálogo com aquela mulher não muito bom para mostrar se ela estava convicta mesmo da cura da filha para mostrar se ela realmente iria persistir até o fim oh glória a Deus Jesus faz isso com a gente ele faz isso com você ele te testa testa e testa passa um ano dois anos três anos fica gritando desiste não fica gritando Jesus pode estar tendo uma conversa com você que você não está gostando mas fica clamando não desiste fica aí no pé do mestre ei Jesus está falando com você fica no pé do mestre fica lá se ele disse uma coisa que você não quer ouvir pode dizer Jesus o diagnóstico lá não foi bom Jesus mas salva-me ajuda-me aleluia transforma essa história muda 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 e Jesus piora as coisas humanamente falando aqui Jesus piora as coisas Jesus ainda diz assim oh mulher eu não vim para você e eu não vou pegar o que é dos judeus e dar para os gentios eu não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos veja a comparação que Jesus fez sabe o que é isso Jesus permitindo momentos de humilhação na nossa vida Jesus quer quebrar o teu orgulho ei orgulhoso orgulhosa deixa Jesus te quebrar deixa Jesus quebrar esse coração duro fazer com que você mergulhe lá no rio sujo mergulhe sem medo tá podre vai de cabeça Jesus é contigo e você vai vencer oh aleluia Jesus está dizendo assim olha eu não vou pegar o pão que é dos filhos para dar os cachorros aí ela podia ter dito um monte de coisa para Jesus ela podia ter colocado o dedo no nariz de Jesus e ter dito como você ousa dizer um negócio para mim um negócio desse jeito como você ousa eu estou aqui já passo tantos anos uma prova minha filha endemoniada eita Deus eu vim aqui gritando esses teus discípulos esse bandido desocupado tá aqui perto de você Jesus e ficaram me mandando o senhor ficaram mandando o senhor me mandar embora e aí depois eu passo um monte de tempo clamando e o senhor finge que não me ouve e agora quando o senhor vem falar o senhor fala um negócio desse pra mim o que você está pensando que eu sou ela podia como a gente faz muitas vezes até com Jesus quer colocar Jesus no canto da parede para dizer quando, como e onde ele deve agir engole essas palavras amado engole o teu orgulho diante de Jesus a gente deve estar assim de cabeça baixa só respondendo sim senhor e não senhor farei o que o senhor me disser contanto que o meu milagre dentro da minha casa aconteça Jesus contanto que o senhor trabalhe pelos meus filhos pelo meu marido porque esta é a minha prioridade aqui na terra depois de Deus é a minha família essa mulher ela disse sim senhor Jesus não é certo mas tem hora Jesus que os filhos estão comendo na mesa e cai uns pedacinhos lá no chão de comida de pão e os cachorrinhos comem Deus veja a humilhação dessa mulher ela não estava preocupada em ser comparada com o cachorrinho não ela não estava preocupada com o que Jesus estava falando com o que ia acontecer ela só queria a salvação da casa dela ela só queria o milagre isso aqui está falando de disposição e a gente vai aprender aqui no finalzinho dessa história que Jesus ficou impressionado com a fé dessa mulher aleluia que coisa linda e me emociona isso quando eu vejo a determinação desta mulher mulher canoneia aleluia louvado engrandecido seja o nome do senhor Jesus Jesus tem hora que as crianças comem né a gente sabe toda vez que minha Maria Alice vai comer os cachorrinhos ficam perto né floquinho faísca quiara é aquela cachorrada porque que sai que cai os negocinhos não cai cai macarrão às vezes a criança não quer a comida dá uma cuspida não é assim pronto não tem problema senhor Jesus contanto que o meu milagre aconteça eu não me importo com o que o senhor me responda com a forma que o senhor me responda ai Jesus palavras desanimadoras de Jesus não é aos nossos olhos mas ela estava determinada a salvar sua família e ai pra finalizar amado amada do senhor eu vejo que Jesus ele elogia a fé daquela mãe ele diz assim mulher grande a tua fé imagina Jesus olhando pra você hoje e dizendo a tua fé tão pequenininha minha filha cresce mais na fé porque eu quero fazer coisas grandes imagina Jesus olhando pra você dizer assim ô minha filha você vê tão pequeno mas você podia estar vendo tão grande tão grande ô imagina aqui Jesus olhando pra você que eu melhorou pra essa mulher e disse Clarissa que fé enorme que você tem minha filha o que você prefere como é que Jesus está olhando pra você agora eu te pergunto o que será que Jesus teria pra falar acerca da tua fé da tua postura de fé hein hein mãe hein pai hein mulher o que que Jesus teria pra falar sobre você sobre a sua fé em relação ao milagre dentro da sua casa em relação a salvação da sua família em relação a libertação de alguém aí na tua parentela em relação ao que Deus vai fazer aqui com a tua família nesta terra eu quero que Jesus olhe pra mim igual ele olhou pra essa mulher canané e eu quero Jesus impressionado também com a fé que eu tenho e é por isso que eu quero crescer em fé dia após dia que esse seja o nosso desejo amado amada do senhor Jesus Carlos Stanley ele disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades você está entendendo você olha para as impossibilidades e você ri delas você olha para os problemas você olha para as barreiras para os obstáculos que vem você faz assim eita glória ri pode rir aí o médico disse algo ruim foi pode rir diga assim o meu Jesus é maior alguém disse é você que não vai acontecer que não vai haver reconciliação alguém disse que ele não vai voltar alguém disse que ele não vai voltar transformado alguém disse que ele não vai ser liberto pode rir ria mas ria mesmo deu uma gargalhada mas não é aquela gargalhada para a pessoa ficar com raiva de você não viu irônica feito Alice né Alice quando a gente quando a gente fala um negócio para ela que ela está com raiva ela faz assim estou nem aí a gente fazia né quando a gente era criança estou nem aí faz pode fazer tá mas faz de coração não faz para provocar pode rir das impossibilidades pode rir dos obstáculos porque o teu Deus ele é muito maior do que tudo isso aquela mãe ela recebeu pela vitória da sua fé a libertação da sua filha lá no versículo de número 28 deixa eu ler aqui a palavra de Deus quando ela diz aqui sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos Jesus respondeu mulher grande é a sua fé seja conforme você deseja veja que coisa linda basta uma palavra do senhor Jesus e naquele mesmo instante a sua filha foi curada irmã meu irmão foi Jesus falando e o negócio acontecendo pá os demônios devem ter tido tempo nem de aprontar as malas correram disparado da vida da menina basta uma palavra de Jesus meu irmão basta uma palavra de Jesus meu irmão o pedido daquela mulher foi atendido Jesus não fez arrudeio depois que ele provou depois que ele provou com silêncio depois que ele provou com palavras depois que ele testou a insistência daquela mulher Jesus disse tá bom minha filha tua fé é grande vai lá abraçar tua filha você não vai precisar mais amarrar ela você vai poder dormir tranquilo você não vai precisar mais dopar ela de remédio você vai acordar e vai ver tua menina lá aquelas cicatrizes que ela tem no rosto porque ela já se cortou porque ela já cortou os braços porque ela já tentou se lançar no fogo porque ela já tentou se afogar aquilo ali um dia vai sair do corpo dela ela vai ficar linda como você sempre sonhou vai abraçar tua filha tua filha vai viver uma vida normal tua filha vai se casar tua filha vai ter filhos aleluia vai ter uma família abençoada porque a partir de hoje eu expulsei essa legião de demônios da vida dela a tua família será restaurada o teu casamento voltará a ser o que era antes o que um dia foi Deus fará coisas grandes na tua casa através de você tome posse dessa palavra diga assim eu creio Jesus eu creio Jesus eu creio Jesus foi através da fé dessa mulher aquela mulher poderia ter ficado em casa cuidando da menina dela e dizendo vai ser assim pro resto da vida acabaram-se as alternativas Jesus está dizendo não se acabaram as alternativas eu sou a tua esperança eu sou a esperança pra tua casa diz o Senhor não desista de orar não desista de crer que um milagre Deus pode fazer agora não aceite passivamente a decretação da derrota aí dentro da sua casa o que é aceitar passivamente Clarice é ficar só esperando algo acontecer não lute pelos seus filhos lute pelo seu casamento pelo seu matrimônio por aquilo que você sonha ore resista qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos você está vendo aí seus filhos amarrados com alguma coisa seu casamento você sente que tem algo aí que precisa ser quebrado não descanse não descanse vai orar de madrugada vai fazer algo novo pra Deus pra Deus fazer algo novo por você derrame-se aos pés do Senhor e não saia do pé dele até que você vença pela fé aleluia você quer ver o milagre não saia dos pés do Senhor até que você triunfe pela fé em nome de Jesus não saia dos pés do seguintes se ficam seja abençoe Não saia do pé sempre pedire não fazia eu tun vamos ou é